E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No tutorial anterior, eu ensinei para vocês como adicionar contatos no WhatsApp, como que a gente faz para adicionar um contato de forma fácil e rápida. Eu ensinei de duas formas diferentes dentro do aplicativo do WhatsApp e fora do aplicativo. Então, se você tem algum tipo de dificuldade relacionada a isso ou não sabe como adicionar um contato, você vai clicar no card, que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a inscrição no BBB22. Hoje é dia 30 do 4, as inscrições foram abertas ontem, ao vivo no BBB. Então, eu vou ensinar já hoje para vocês como que a gente faz essa inscrição. Então, primeiramente, a gente vai jogar aqui no Google G Show para a gente entrar no site do G Show, que é onde está o local para a gente se inscrever. E vocês estão vendo aqui que quando a gente já entra, a gente já tem a opção aqui, inscrições para BBB22 estão abertas. Então, a gente pode ou clicar aqui para ir direto, ou clicar no site do G Show e localizar dentro do site do G Show a opção. Então, eu vou mostrar para vocês entrando no site do G Show. Tá vendo que aqui, ó, já apareceu a primeira coisa, inscrições para BBB22 estão abertas. A gente vai clicar aqui nessa opção. Nós temos um videozinho do Tiago Leifert explicando. Então, a gente vai... Ah, uma coisa muito importante, galera. Primeiro, você vai precisar também... É bom você ter um cadastro no globo.com, tá? É bom. Então, se você não sabe aí como fazer ou não tem, você vai clicar no cart que eu vou colocar aqui em cima e assistir o tutorial também para você aprender a criar sua conta no globo.com e também no dia 4 aí, que é a final já votar para quem você quer que ganhe no BBB, tá? Lembrando que eu também tenho um vídeo que explica como votar no BBB21, tá? Então, bora lá. A gente vai descer um pouco essa tela. Ó, temos algumas informações. É interessante que você leia todas as informações do site, ó. Nós temos algumas dicas aqui. Ó, várias dicas que são muito interessantes. Então, eu vou clicar aqui, ó. BBB22, clique aqui e faça a sua inscrição. Ó, as inscrições para o BBB22 estão abertas. A gente vai clicar nessa opção e vai abrir aqui a página para a gente fazer a nossa inscrição. Ó, o BBB22 já tá na área. Você que sonha e blá, 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 está no lugar certo. Para ser escolhido e morar na casa mais vigiada do Brasil, o primeiro passo é nos contar tudo sobre a sua vida. Capriche nas suas fotos e nos vídeos. Eles são essenciais para a gente conhecer você. Então, a gente vai descer um pouco e já vai selecionar aqui qual que é a nossa região. Região. A minha região é a região sudeste. Então, coloque a sua região certinho aí. Ó. E agora a gente vai ter que preencher isso aqui tudo para passar no... É tipo cadastro mesmo para inscrição. É uma inscrição, né, galera? Inscrição. Você é brasileiro? Sim. Você vai colocar aí todos os seus dados. Dato de nascimento. Ixi, tem que selecionar aqui no trenzinho. Ó. Preenche direitinho tudo certinho. Ó. Preenche os campos abaixo. Aqui, ó. Li concordo. Vamos concordar com os termos. Declaro que este documento é verdadeiro. Pertence a mim e será apresentado caso necessário. Nome completo. Agora a gente vai colocar o e-mail e senha. O e-mail tem que estar certo, porque eles vão contactar a gente primeiro por e-mail. Então, não pode colocar um e-mail que não existe. Ou preste atenção aí para você não colocar o seu e-mail errado, tá? Confirme o e-mail. Confirme a senha. É tudo bem simples. Não tem erro, tá, galera? Só prestar atenção e fazer direitinho. A minha inscrição para participação no programa é voluntária. Estou ciente de que a Globo poderá utilizar qualquer método de seleção dos participantes de quaisquer programas a seu uso, a seu exclusivo critério. Não se limita aos inscritos. Linha, entendi imensa. Beleza. Vamos sim. Não são robô. Vamos clicar em cadastrar. Em processamento. Agora tem uma enorme lista para a gente preencher aqui, que é de nome até cidade onde mora, a grau de escolaridade. É tipo um Enem que você está preenchendo, porque realmente são informações que são importantes para eles. Então, eu vou pausar o meu vídeo aqui, vou preencher isso tudo e vou voltar aí para falar com vocês quando eu já tiver preenchido para o próximo passo, tá? Ó, galera, eu preenchi aqui. Agora eu vou preencher tudo do jeito que estava pedindo, tá? Preencham direitinho com todos os dados certinhos, tá? E agora a gente vai clicar aqui embaixo, ó, na opção Próximo, tá? Para a gente continuar aqui em inscrição. Em processamento. E agora nós temos mais uma enorme... Vou fazer de novo igual eu falei com vocês. Agora eu vou pausar e vou voltar quando eu tiver preenchido para acompanhar com vocês, tá? Ó, preenchi tudo de novo. Esse enorme negócio de perguntas. Agora a gente vai continuar, tá? Eu espero que não tenha mais estando de perguntas, né? Ah, mais perguntas. Caramba, é realmente enorme. Então, eu vou pausar e vou voltar quando eu tiver finalizado isso aqui para vocês. Pronto, galera, ó, preenchi tudo. Agora, nós vamos clicar aqui em Próximo novamente. A gente já vai lá para 66, para o número 66 de perguntas. Então, bora preencher isso aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Ó, galera, agora eu vou continuar aqui. Clico no Próximo. Ó, agora nós temos opções de subir fotos. Ó, a gente vai subir todas essas fotos aqui. Colocar um vídeo. Que vai ser o vídeo. O vídeo tem que estar bem bom, viu, galera? Coloca as fotos certinhas. Insere. Olha a quantidade de fotos que é interessante de você colocar. Para você ter mais chances de ser chamado, tá? Faz um vídeo legal. Coloca um vídeo legal aí com uma câmera boa. Aí você vai ter a opção de colocar até dois vídeos e dez fotos, tá? A partir daí, você só vai clicar ali em Finalizar. E pronto. Tá inscrito no BBB. Aí você vai aguardar o retorno deles por e-mail primeiro, porque o primeiro retorno vai ser no e-mail. Eles vão retornando nos dados que você inseriu aqui. Então, tem que prestar atenção e colocar todos os dados certinhos, tá? A partir daí, é só aguardar, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!